Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo e nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zorocan Battle Dessa vez pessoal, pra tratar sobre mais um dos cards eu consegui durante o aniversário Inclusive, há pouco, consegui melhorar ele, aproveitando ali os tickets da própria celebração do aniversário Então, ali na live, veio dois LRs no meio de vários cards ali Sendo um deles uma cópia aqui pro Frieza e também uma outra cópia pro Janemba LR Então, já tive essa possibilidade aí de mostrar o card já com uma cópia, né? Uma situação bem inusitada Mas enfim, então a gente tem ele aqui, tá? Já, o super ataque dá pra farmar, mas nesse caso aqui eu não quis mexer Até porque o evento não tá nem disponível, tinha que ser pelas chaves Mas enfim, a cópia já tá investida E vamos já partir pra esse Dokkan Awakened, tá? Aqui o Awakened a gente precisa das medalhas de outros eventos deles, né? Do próprio Golden Frieza e também do Frieza Transforme Tá aqui 21 A gente tem o primeiro Dokkan Awakened disponível Vamos aproveitar aí e dar uma olhada aqui na arte dele Mas pelo que eu vi ali da prévia É, ele todo desesperado Não é uma arte muito bacana, não Apesar da expressão facial dele aí, tá bem diferente Legal, então Pro último Dokkan Awakened a gente tem mais medalhas Só que aí da galera ali, Anjo, né? Então do Golden Frieza Anjo e do Frieza Final Forme Anjo também Então com isso 35 de cada a gente tem o cardzão LR aí do Golden Frieza A card bem bacana E é um que eu fiquei bem feliz aí de conseguir Porque inclusive é um dos mais recentes, né? Se a gente puxar aí dos cards LR do jogo Ele não tá tão antigo não Então tem uma qualidade aí, uma importância bem grande Tá joia? Então aqui ó, no Dokkan Awakened dele A arte a gente já percebe ali, né? Vários efeitos e tal O Frieza Final Forme ali de fundo Muito louco Mas vamos treinar aqui pra gente falar direitinho sobre ele Beleza pessoal, então tá aqui o Golden Frieza E a história é a seguinte Então a gente tem na Leader Skill o Resurrected E também o Planetary Destruction 4 de 15, 150% São categorias aí que eu diria que estão até esquecidas O Resurrected tem um potencial muito grande Eu espero que não demore muito, né? Pra que traga um líder bom aí pra essa categoria Da mesma forma como foi, por exemplo, o Cooler STR, né? O LR Ali pro Transformation Boost, né? Pro Trifle and Concurse Então espero um dia Porque tem material ali pra trabalhar Planetary Destruction, né? O Broly Int trouxe E depois, durante, depois, enfim Morreu aí essa categoria Bom, no Super Ataque A gente tem aumento de ataque por um turno Com o Colossal Damage reduzindo o ataque e defesa do inimigo E no Ultra, o Grande Na verdade só aumento mesmo de ataque e defesa Por um turno Com o Mega Colossal Damage, né? Só que entra a defesa aí junto É esse card que ele vai mandar alguns adicionais, né? Como a gente vai ver aqui na passiva Porque ele tem o seguinte cenário A animação de entrada dele Ele fornece a redução de dano em 90% E isso vai sendo diminuído a cada turno em 10% Só que ele é não mais do que 60% descontado Então, no fim das contas, ele termina ali com 30% de redução de dano Dos ataques inimigos Mais 10% a cada turno O que faz dele uma máquina defensiva em eventos mais rápidos Se você conseguir levar o evento ali em 5 turnos Ele vai segurar aí super bem, né? Nas aparições ali que ele fizer E em eventos mais longos Ele vai perder nessa redução Mas também vai ganhando defesa Como a gente vai ver aqui também Então, ele tem naturalmente 5 de Ki E ataque e defesa de 100% Aí ganha mais 100% de ataque e defesa E lança um super ataque adicional Quando a vida tiver 50% ou acima E ganha mais 2 de Ki e defesa de 50% A partir do turno No qual ele tem realizado o quinto super ataque na batalha E também ganha 2 de Ki e ataque de 50% Após ele receber as 5 ataques na batalha Então, realiza o ataque Ganha defesa Ganha super ataques Sofreu ataques Ganha ataque Então, tem essa jogada aí E o bônus ali baseado na vida Então, isso pode ser um pouquinho complicado Se você apanhar aí, né? Antes dele aparecer Mas enfim Nós temos aqui também a Active Skill Ele destruindo ali o planeta Em que pode ser ativado Quando a vida tiver 50% ou menos A partir do terceiro turno da batalha E aí aumenta o ataque de forma massiva E causa Mega Colossal Damage A todos os inimigos Então, é um ataque aí Em área E com modificador um pouquinho inferior O mesmo modificador do super ataque Beleza Aí aqui a copiazinha, né? Foi no crítico mesmo Padrão Ele já tem adicional Ali no... Na questão da vida, né? Super ataque adicional Quando a vida tiver 50% ou acima Então... Já aproveita aí também E aqui os links, né? Que com certeza Vamos trabalhar aí Para melhorar E as categorias, né? Então, além das duas que lidera Tem várias outras Aqui a gente tem 10... 15 categorias Certo? Mais Move Bosses Aí é o time do Cuder, né? Como eu falei Como a gente vai ver aqui É... Terrify Concurus Transformation Boost Então aproveita aí Ambos Na verdade ele está nos 3... Das 3 categorias, né? Que o... Que o Cuder lidera Verdade Está aqui um abaixo da outra Move Bosses Transformation Boost Terrify Concurus Aí tem Wicked Bloodline Que ajuda muito Taragate Goku Full Power Inhuman Deeds É... Nossa... Muito bom, velho Uma boa opção aí E com boss parcerias Também E para a gente testar ele Óbvio O time do Cuder Então trouxe aqui Alguns cards, né? Como o Metal Cuder Aqui para completar mesmo, né? Até fiquei pensando Em outras opções Mas... Vamos com ele Recuperar a vida, né? De repente dar uma revivida É... Aí o Freeza Para parceria dele Eu trouxe o Freeza Full Power AGL É... Eu não gosto muito de usar ele Em eventos contra inimigos Extreme Mas... É... Enfim Os eventos mais Brutos aí do jogo São contra inimigos Extreme Então não tem muito o que fazer É... Aí a duplinha, né? De suportes ali De apoio Cooler E Turles Certo? Então time aí Top 10 Vamos aproveitar aqui Nesse evento do Shadow Dragons Que tem uma qualidade É um nível bem interessante Muito bem Então já estamos aqui Ele tá na primeira rotação Não tá com o parceiro dele Mas... Já dá pra gente desenrolar Bom, tá aí a animação de entrada Como tá... As animações Estão tudo numa... Numa aba só, né? Pra você... É... Pular elas Então deixei uma vez por dia Aí... Vai ficar essas animações de entrada Uma vez por dia Mas é sempre bom aí também Dar uma relembrada, né? Eu mesmo não fazia ideia Dessa animação dele Bom, aqui a gente tem uma briga, né? De quem ficar na frente Pra receber os ataques Mas como protagonista do vídeo É o Freeza Então vai ser ele Tá 200 mil de defesa Mais 90% de redução de dano Facinho E aqui a gente tem... 3 links Ó, opa Só queria ver aqui É, fica a mesma coisa Aqui ele tem... Esse Super God Combat E o Resurrected Nath Que mata ele, né? É uma... Putz... Zoado Mas é a vida Então, vamos aqui Deu uma sobrinha ali Pro Turley Só que ele ia ficar... Só na vontade Então, 5 milhões e 100 Vamos ver A gente vai ter aqui Do Super Ataque Adicional Boa A gente começou com... Com desvantagem de tipo, né? Então... Vai ficar meio ruim de ver ali o dano Mas pelo menos o valor de ataque A gente consegue considerar Ó, e aí puxou outro Adicional aí pelo... Pelo Raider Potential Tá, só o... O segundo ali que foi com... Com o Crítico Aí aqui, ó... Defesa impecável, né? Cadução de dano ali Lindamente E aqui o Metal Cooler Chegou um valorzinho de ataque Mais alto do que ele, né? O Metal Cooler Tá com uma segunda cópia agora Consegui pescar uma aí No banho do Gohan O próprio Gohan não veio Mas o Metal Cooler Apareceu E aqui também Também a animação de entrada Do Final Form Eu não gostei não De ter reunido Todas as animações aqui Tá, tudo junto Eu... Eu preferia como tava separado A animação de entrada Active Skill Eu não gostei de ter Juntado tudo Mas enfim O jogo não tá aqui Pra me agradar, né? É... A gente tem os dois... Os dois Cooler Não era exatamente a rotação Que eu esperava Porque não vai dar pra rotacionar Aqui o Freeza Por enquanto Mas tudo bem Vamos... Já vai finalizar aqui O Freeza não vai conseguir Atacar também É... Não... Não gostei aqui Do resultado É importante a gente Mandar os Ultra aí Com o Freeza, né? Pra ele gerar mais defesa, né? Gerar um stack de defesa Mas... Infelizmente não... Ah... É... É... Vou conseguir mandar o Super Ataque Mas ainda assim Não foi o Ultra Então... Não adiantou bosta nenhuma Eu pensei em trazer também O... O outro Freeza Full Power, né? O STR Ah... Ainda vai tomar o Super Ataque Tá... Matou ali os 50% Né? Do... Do... Do Golden Freeza Apesar que o Metal Cudder Vai recuperar a vida Mas... É... Mas o Freeza Apareceu primeiro Muito bem Tá... Ele puxou o Universe Mostra Malevolent Então vamos aqui Uma coisa que eu gostei É que ele tem muito Ki Então isso já Já ajuda Não sofre O problema ali Do Full Power Por exemplo, né? Que ficou Devendo ali um Ultra Super Ataque Ele tem bastante Ki E vai ganhando mais, né? Conforme Ele vai atacando E atacado Vai ganhando mais Ki Então aí Deu aquela diferença, né? Dos valores aí Que ele perdeu Ó... Super Ataque nele Tá vendo? Ganhou Mais... Mais Ataque E o... Ai, safado aqui Anula os Ataques de Ki, né? Só porque o Metal Cudder Ia detonar O Cudder STR Ia detonar ele Muito bom Então vou matar ali Os Links de Freeza, né? Paciência Vamos aqui Agora O Ultra Super Ataque Mas não sei se vai chegar Ataque até ele também É, o Freeza Full Power Percepcionou aqui É que o STR também não se ajuda, né? Porque ele é muito ofensivo Mesmo depois do Maximus Awaken Ficou muito ofensivo Então... Sei lá Não gera muita confiança, né? Tá, e o Turles vai finalizar Queira deixar 100% Esse Turles aí, mas... Foda pegar ele Algum Banner, né? Foda uma cópia só Bom, trocou os Orbs ali Ajudou até Tá, tá no mesmo barco aqui Vamos... Ajuda até Pena a gente Contacionar o... Foda form Deixa eu meter o Coober ali no meio Ainda sobra esses Orbs aqui pra ele Pronto, quase a vida inteira recuperada Aí agora sim, recuperou ali a... A parte da passiva, né? Da vida acima de 50% Também tem esse resultado 7 milhões de valor de ataque Mais o bônus ali Que ele... Tá ganhando 50% Por ter sofrido 5 ataques Então é adicional garantido Com crítico E beleza Achei legal Achei uma estrutura até simples Vamos dizer, né? Desse Golden Freeza Mas muito efetiva Porque... Ele tem bastante redução de dano, né? De começo O que te permite É deixar que ele seja atacado Então ele é atacado e se fortalece Enquanto isso ele vai atacando Né? Vai mandando super ataques É... Tem um adicional Então... É... De maneira muito rápida, né? Pode ser em duas aparições Ele já puxar essa passiva aí Com mais defesa Enfim, tudo contribuindo Aí pra ele De forma muito... Muito simples, né? 480 mil Ali pro... Pro card do amigo Nós temos já A Active Skill Dos dois É... Nós vamos... Vamos seguir aqui Eu não gostei de ter dois cards STR Apesar de dois cards Brutos, né? Mas não gostei de ter dois cards STR aqui Contra Oceanos Super ataque Mesmo que uma das Active Skill Não ia anular o super ataque dela, né? Tá... Mais um Trunfo aqui desse time Ainda mais Lotado de LR E os que não são LR Tem Aximus Awakened Ou seja Muita vida, né? Muita vida Mais 700 mil Então... É... Realmente não tem erro E o camarada ali Chegou a 15 milhões, né? De valor de ataque Com duplo suporte E com os links Bizarro, velho Eu só espero Que o... Seja quem for Os cards da celebração mundial Desse ano Seja competente Como esse... Esse cooler LR É e foi, né? O que a gente vê aí Um ano passou E o cara Tá como se tivesse Sido lançado Essa semana, né? Bom, infelizmente Selou o super ataque ali Vamos... Vamos puxar o Full Power Aqui Pro meio É, velho Essa questão Do super ataque dele É triste Eu me arrependi aqui De ter trazido esse Full Power Deve ter trazido o outro até Ele vai perder o recente da passiva dele E eu não consegui mandar Um outro super ataque Sequer Mas é que a função aqui dele É só gerar esses links Pro... Pro LR, né? Mas mesmo assim São cinco links aí Que eles compartilham Só aqueles dois links Idiota lá Do recepção do Freeza Que não... Não pega Ali o Metal Queen Ele doutrinou, né? Aproveitou a vantagem de tipo Fez a festa Deve ter trazido Que ele vai perder Beleza Vamos puxar aqui Esses Orbs Aqui E vai alinhar Os STR Aqui também Nem acertou Não era exatamente Nessa rotação Que eu queria Juntar os dois Cooler Mas Acabou ficando Nossa Deu quase 10 milhões Certinho ali 10 milhões Mais um pouco E aí Aqui ele já vai levar, né? Perfeito Bizarro Vamos ver se ele volta Na celebração mundial, né? E aí dá pra gente Tentar melhorar ele É... Eu falei do Freeza of Power Mas na verdade ele já perdeu, né? O restante da passiva dele Ele dura aí por seis turnos, né? Um bônus de ataque e defesa que ele tem É agora finalmente Né? Ultra Super Ataque Talvez pudesse ter forçado ele do Okamode Não sei se ia dar Acho que pelo fato de eu querer forçar O jogo não ia deixar Então Vamos Vamos pensar dessa forma aí Mas 9 milhões e meio Aproveitando o suporte ali do Turlys É que se você mandar o Okamode Tem que ser com ele, né? A protagonista aqui do vídeo Mas Enfim Aquele adicionou uma bacana E o outro Ah, mas Esquivou também 8 milhões e 200 Quase 100% aqui esse Freeza Falta uma cópia só Acho que é um card que já Não está no seu maior momento Claro que todo evento contra o Goku Ele vai É... Reinar, né? Mas Não é toda a situação que a gente tem isso Tá Os... Os STR Estão com uma defesa Colossal Eu vou até tirar esse Metal Cudder daqui Tá Esse absurdo aqui de Orbs Apesar que a gente vai ter o Dokamode, né? Tá Vamos ter que deixar o... O LR aqui na frente Ou a gente pode Tá Pensando no Active Skill do Metal Cudder Mas aí ele vai ter a desvantagem de tipo, né? Então vamos fazer aqui o Active Skill dele Vamos ver o que que dá O que dá Eu não sou um filho de um homem! Você vai me ajudar! Eu não sou um filho como um filho. Não há nada. Um homem vai ser um valor. Vamos! Vamos! A volta que eu dei, né, pra conseguir puxar esse Doka Mode, e... o cara me trava aqui no começo. Bom, vamos aqui mesmo, eu vou até tirar ele ali da rotação, porque eu quero de raiva agora causar mais dano. E o Big Bad Boss vai proporcionar isso. É uma pena que esse meu cooler não tá com o Active Skill pronto também, senão eu já mandava agora. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Puxo adicional Nessa situação, tá pela concorrência bruta aqui desse próprio time, mas ainda assim, é uma... Travou ali no final, eu vou ter que matar aqui esse Link Mas mesmo nessa questão, ele causa bastante dano, tem cards que se causam mais, esse é o ponto Mas ele abrange aí todos os lados né, então defende bem, tem esse adicional que é bacana, tem um bom dano Enfim, é uma... Se fosse fazer aquele gráfico né, tipo do Winning Eleven, aí quem lembra né, o cara, o time ali é bom de ataque, defesa, não sei o que Porque ele estaria bem equilibrado ali, teria que um gráficozinho bem... bem equilibrado Nesse ponto aí de... De ser... Bem construído né, em diversas áreas Bom, até bati o tempo aqui, tirei 30 segundos Mas, fechamos ali, meio... Atrapalhado, mas... mas foi, deu pra... deu pra ver aqui Deu pra sentir o espírito desse... desse Golden Freeza Muito legal, é uma peça... É... bem... bem importante E... Com bastante amplitude né Porque... Não... não faltam times aí, times de qualidade Pra você aproveitá-lo Então, muito legal Um card pra... Ficar fora da rotação né, pra poder defender ali No slot 3 Mandar um adicional né, dar uma quebrada ali no inimigo É... A... 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 Porque depende da vida E esse é um time que recuperar bastante vida né Seja pelos Orbs Seja pelos Links Seja pelo Metal Cooler Que eu coloquei aqui Enfim Mas... Gostei, gostei Fico bem feliz aí de conseguir ele E é um card que eu imagino E... 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 prevejo aí né Ele... Ele sendo bem importante Por um longo tempo Então... Muito legal Tá, então ficamos aqui por essa... Demonstração aqui do... Do Golden Freeza Aproveitando aí uma copiazinha Surpresa aí na cagada né Que veio E... e... Muito legal Jóia Então, os valores aí também né A gente percebe Quase 20 mil de ataque né Com essa copiazinha extra Defesa 13.500 Então valores muito bons E a vida quase 20 mil Então... tudo isso... Ajuda demais Então... Uma ótima... Uma ótima aquisição aí né Já era um... Um desejo que eu tinha Até por ser... Ali um dos cards mais recentes né Se a gente pegar dos cards Não... não exclusivos né É... Ele tá entre os quatro mais recentes É ele Os Amazofusion Abuma E o Super Buu Então... Tá... Tá aí muito bem... Qualificado Jóia Então... É isso aqui por esse vídeo Espero que tenham gostado Comente aí se você... Já tinha esse Freeza né De outros... De outras oportunidades Se você conseguiu ele agora de repente né Que você tava como feature aí Nos bandes da parte 2 do aniversário É... Dê aí seu relato Sua opinião A respeito dele Espero também que tenham gostado Se gostarem Não se esqueçam de deixar que lhe gostei E se inscrever se não for inscrito no canal Mas eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima E até a próxima Tchau